Olá, meu nome é Eduardo Bezerra, sou médico ginecologista do Núcleo Especializado de Endometriose do Hospital Brasil Redidor São Luís. A endometriose é uma doença que acomete no nosso país atualmente cerca de 7 milhões de mulheres. É uma doença que, em média, pode se demorar até 7 anos para que o diagnóstico seja feito. Nós contamos aqui no nosso serviço com o Núcleo Especializado de Endometriose com uma equipe multidisciplinar para que se faça o tratamento adequado para os casos em que causa muito sofrimento às mulheres. Caso você apresente algum dos sintomas que sugira que você tenha endometriose, procure o nosso serviço.